Vamos falar aqui da Assembleia Legislativa. A Assembleia hoje discutiu ou começou debates importantes a respeito da partilha do Orçamento 2019. Orçamento 2019 que vai ali ter uma previsão de arrecadação e a partir dessa previsão a divisão entre os poderes. É verdade, João Elson. É uma expectativa de receita, mas com despesas já pré-fixadas. Um debate que teve hoje a presença do secretário do Planejamento, Antônio Neto, explicando detalhe por detalhe sobre o que o governo propõe para o Orçamento 2019 no Estado do Piauí. Vamos então com a Levaldo Barbosa. Na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, o secretário Antônio Neto mostrou detalhes da proposta orçamentária do Estado para 2019. O governo prevê R$ 10,9 bilhões para a receita líquida, aumento de 7,5% em relação ao orçamento deste ano. Mas a novidade da proposta do governo é a influência dos 12 territórios de desenvolvimento no orçamento para 2019. A inovação da proposta é em relação à distribuição de recursos específicos para os territórios. Nos dois territórios de desenvolvimento que nós temos, você vai ver que nós foram alocados recursos que contemplam diversas ações de maneira territorializada. Cada secretaria, cada órgão, ele distribuiu o seu orçamento dentro dessa lógica. Agora você tem um link, ou seja, uma ligação entre aquilo que é planejado e a ação territorial. O secretário Antônio Neto também explicou por que o governo reajustou em apenas 4,5% os repasses para o Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público e Tribunal de Contas. O valor ao ser repassado de reajuste, de aumento, é o da inflação. Então nós vamos repassar o valor correspondente ao IPCA do período do ano passado para ele, que dá uma reposição em torno de 4,5%. Com isso, é o máximo que o executivo e o governo podem acordar, porque além desse valor, você está comprometendo, algumas áreas seriam comprometidas. O relator, deputado Nerinho, considerou realista a proposta orçamentária do governo. Eu acatarei todas essas decisões, todas essas emendas que foram feitas aqui por a Secretaria de Planejamento. Até porque não tem praticamente nada. Só chegou aqui uma mensagem do governo, que é para fazer uma mudança no quadro da Tribunal de Justiça, ou na Secretaria de Fazenda, que ele vai colocar, se não me engano, abrindo uma janela para a criação de concurso que ele não tinha colocado na LDO. Então nós só vamos fazer essa alteração e mais nada.